A continuação do livro A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Paramos no capítulo 2. O efeito dominó. Toda grande mudança começa com dominós em queda. Em Leeuwarden, na Noruega, no dia do dominó, 13 de novembro de 2009, a Wagers Dominó Productions coordenou a queda de dominó que bateu o recorde de maior do mundo, alinhando mais de 4.491.863 peças numa estrutura estonteante. Nesse evento, uma única delas colocou em movimento uma queda de dominós que deflagrou, cumulativamente, mais de 94.000 Joules de energia. Quantia gasta por um homem de porte médio para executar 545 flexões de braço. Cada dominó em pé representa uma pequena porção de energia potencial. Quanto mais são alinhados, mais energia potencial é acumulada. Alinha o bastante e com um simples toque, você pode iniciar uma reação em cadeia de poder surpreendente. E a Wagers Dominó Productions comprovou o fato. Quando uma única coisa, a coisa certa, é posta em movimento, pode tombar muitas outras e tem mais. Em 1983, Lorne Whitehead escreveu no American Journal of Physics que havia descoberto que dominós em queda poderiam não somente tombar muitas coisas, mas também tombar coisas grandes. Ele descreveu como um único dominó é capaz de derrubar outro dominó 50% maior. Compreende a ideia? Uma peça de dominó pode não somente derrubar outras iguais a ela, mas também outros objetos que são suscetivamente maiores. Em 2001, um físico do Exploratório de São Francisco reproduziu um experimento de Whitehead, criando oito dominós de compensado, cada qual 50% maior do que o anterior. O primeiro tinha apenas 5 centímetros, o último quase 1 metro de altura. A queda de dominós resultante começou com um toque gentil e terminou rapidamente com um baque muito alto. Imagine o que aconteceria se a progressão continuasse sem parar? Se uma queda de dominós é uma progressão linear, a de Whitehead seria descrita como uma progressão geométrica. O resultado poderia desafiar a imaginação. O décimo dominó teria quase a mesma altura que Peyton Manning, jogador de futebol americano. Lá pelo décimo oitavo, você veria uma peça de dominó capaz de rivalizar com a torre de Pisa. O vigésimo terceiro dominó seria bem maior que a torre Eiffel, e o trigésimo primeiro quase mil metros mais alto que o Monte Everest. O quinquagésimo sétimo cobriria praticamente a distância entre a Terra e a Lua. Conseguir resultados extraordinários. Então, quando pensar em sucesso, viaje para a Lua. É possível alcançá-la se você estabelecer prioridades e empregar toda a sua energia para realizar a coisa mais importante. Conseguir resultados extraordinários resume-se a criar um efeito dominó em sua vida. Não há muito o que inventar quando o assunto é tombar dominós. Você usa a linha e empurra o primeiro. Na vida real, no entanto, é um pouco mais complicado. O desafio reside no fato de que a vida não alinha tudo para a gente, dizendo, é aqui que você deve começar. Pessoas muito bem-sucedidas sabem disso. Então, diariamente, elas alinham suas prioridades mais uma vez. Encontram o primeiro dominó e sentam a mão nele até cair. Por que essa estratégia funciona? Porque sucesso extraordinário é sequencial, não simultâneo. O que começa a alinear se torna geométrico. Você faz a coisa certa, depois faz a próxima coisa certa. Com o tempo, elas se somam e o potencial geométrico do sucesso é deflagrado. O efeito dominó se aplica em larga escala, como em seu emprego ou em seu negócio. Mas se aplica também ao menor dos momentos, no dia a dia, quando você está tentando decidir o que fazer em seguida. Sucesso é construído sobre sucesso. E conforme isso acontece, cada vez mais você segue em direção ao maior sucesso possível. Quando você vê alguém que tem muito conhecimento, essa pessoa aprendeu com o tempo. Quando você vê que tem muitas habilidades, elas aperfeiçoam com o tempo. Quando vê alguém que fez muita coisa, tudo foi feito com o tempo. Quando vê alguém que tem muito dinheiro, esse foi ganho com o tempo. A chave está no tempo. O sucesso é construído sequencialmente. Uma única coisa por vez. No capítulo 3, o sucesso deixa pistas. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.